Oiê, olha quem voltou de novo pra este canal lindo, colorido, azul e cheio de aparelho, euzinha. Quem já tava aí me acompanhando pelo Instagram e aqui no canal também, vocês já devem ter visto que eu fiz um vídeo falando sobre o desafio das frutas, como que eu lidei com frustração, com o processo criativo, o que eu aprendi com ele, o que mais? Mas teve uma hora que eu queria desistir desse projeto também, porque eu tava dentro de um furacão chamado TCC e muitas coisas que aconteceu, e aí eu fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar aí em cima e aqui embaixo, como sempre, e aí eu falei que eu precisava fazer um vídeo analisando as frutinhas de vocês, e aqui sou eu. Enfim, pra quem não tá entendendo o babado, acho que ano passado, em 2019, eu tinha inventado uma hashtag, que eu não lembro mais se é a mesma que eu uso atualmente, faz tempo, e aí eu tinha inventado da gente fazer um desafio mensal, que eu escolhi um tema lá e que ele fez eu analisar o trabalho de vocês, né? E aí, esse desafio era pra fazer só com aquarela. Teve algumas pessoas que fizeram, eu fiquei muito feliz com a galera fazer, igual eu fiz um vídeo analisando os desafios, mas flopou, fazer o que acontece, né? E aí, o que foi mais que aconteceu? Aí no final do ano de 2019, que eu acho que isso aconteceu no comecinho de 2019, no final de 2019 eu resolvi fazer um desafio pessoal pra mim, porque eu queria estudar algumas frutas em aquarela, porque tem muitas frutas nesse mundo todo que eu nunca desenhei na minha vida, e daí eu falei, eu preciso inventar qualquer desculpa pra poder fazer esse desafio, pra poder pintar essas frutas, né, pra eu estudar e pra me motivar. Então, pra galera que me segue desde a época do blog, sabe que eu amo me enfiar em desafio, né? E desafios é legal, tanto pra você fazer portfólio, tanto pra você se conhecer, tanto pra ver até onde eu consigo ir, por exemplo, né? E também, né, pra ajudar a preencher as redes sociais, os likes, engajamento, etc, isso é consequência, né? Então eu tinha resolvido, eu fiz uma lista de 31 frutas, porque eu ia fazer isso só em dezembro. E aí, eu tenho a mania, meus amigos sabem disso, eu tenho a péssima mania de me enfiar em 500 projetos, que eu fico muito ansiosa, e aí eu falo, ah, não tem problema, o mundo tá acabando, mas eu ainda vou terminar esse projeto. E aí eu tava com entrega de TCC, que eu tinha entrado no TCC em outubro de 2019, eu falei, ah, não tem problema. Eu tava tentando manter a minha loja em pé, que eu tava desenvolvendo um planner, e aí, todos os outros produtos da lojinha também, o link tá aqui embaixo. E aí, o que mais? E tinha entrega de trabalho da pós-tradução, né? E aí eu fiquei, meu Deus do céu, não vai rolar em dezembro, eu vou ter que ir adiando e vou fazendo enquanto dá. Aí, eu fui fazendo, e um monte de gente começou a perguntar, eu falei, gente, quando eu libero o desafio pra vocês fazerem, ninguém faz. Aí, quando eu faço uma coisa fechada pra eu estudar, aí aparece um monte de gente, eu fico, da onde vocês estão pipocando? E aí vocês aparecem querendo fazer o desafio, né? Pois é. Aí, eu falei, tá bom, eu vou liberalista e tudo mais. Aí, chegou a pandemia, aí eles estão lá naquele lugar, e aí eu falei, então, tá todo mundo enlouquecendo, a gente precisa muito da arte pra gente não pirar mais ainda, então, eu vou liberar de fato, de vez, essa lista. E eu fiz lá, bonitinha, com design fofo, tudo a ver comigo, tudo é no Blue Artwork. E aí, eu fiz a lista, eu jurava que não ia ter gente fazendo, mas a quantidade de gente que teve fazendo, eu fiquei tipo, uau! Só que assim, quando eu liberei a lista, eu falei, gente, faz com qualquer técnica que você quiser, seja guache, seja digital, seja aquarela, seja com giz, seja com grafite, sei lá, qualquer uma. E foi tanta gente fazendo que lotou, eu tive que fazer um destaque, e nesse destaque lotou, ficou cheio de pontinho, eu amo ver vocês fazendo. Então, esse desafio eu fiz, né, com o hashtag desafio na Blue, e aí, vocês iam me marcando, toda vez que vocês faziam as frutinhas, vocês iam me marcando, então, eu acompanhava tanto na hashtag, quanto a galera que me marcava pelo meu nome no Instagram. E era tão gostoso ver vocês fazendo, e aí, tipo assim, cada pessoa tem o seu estilo de arte, cada um tem um jeitinho de desenhar, de pintar, e o que eu vou analisar aqui vai ser a pintura, e não o desenho, tá? Tipo, tem gente que nunca desenhou na vida, mas, gente, desenhar fruta é tipo uns negócios redondos, não tem tanta diferença, tanta complexidade, assim. Eu mesma tenho frutas que eu nunca desenho na minha vida, e eu tava mais querendo realmente estudar a pintura, né, luz e sombra e tudo mais, o nosso negócio que tem umas texturas muito específicas, você fica, como que eu vou fazer isso? E era justamente pra esse o propósito do desafio, que eu queria, pessoalmente, né, estudar, conhecer frutas, encarar o processo criativo, o desafio de fazer algo que eu nunca fiz, sair da zona de conforto. Eu falei exatamente tudo isso naquele vídeo que eu mencionei já em cima, sobre o processo criativo, frustrações, processo criativo, já falei, né, e tudo, como é que eu lido com isso tudo nesse vídeo, que tá em cima e tá aqui embaixo. E aí, se você não viu cair de paraquedas neste vídeo, já assiste esse vídeo, o outro que eu falei, que vai fazer mais sentido, se você tá passando por um processo que tem a ver com isso, e aí você vai ver que não é só você que tem 500 mil pensamentos que acabam com a sua autoestima, que faz você querer desistir, e como que eu posso lidar com a frustração, porque eu também tenho, eu vivenciei isso, e eu contei tudo isso nesse vídeo que eu falei aí, tá bom? Enfim, eu vou pegar a galera que me marcou, que fez, que marcou acho que pela hashtag, que eu joguei tudo pros destaques, porque foi uma forma que eu encontrei pra não perder o que vocês fizeram, tá? E toda vez que eu repostava nos stories, eu sempre comentava uma coisa, teve uns que eu achei muito legal, teve uma moça que fez, acho que de guache, ficou a coisa mais fofa da vida, e ela acho que mencionou que fazia a primeira vez que ela usava guache, e tipo, ficou muito bonitinho, então eu tô vendo que vocês super se animaram, e se você não sabe, lá no meu Instagram, a culpada que me incentivou a fazer esse projeto das frutas foi uma outra amiga minha, ela chama Nayar, lá no Instagram dela, que é Art Splash, com três H's, ela me inspirava, porque toda hora ela aparecia com uma fruta em aquarelado, e aí eu ficava, meu Deus, que lindo, eu preciso fazer, e aí eu ia ficar à vontade, se eu não sentia à vontade de comer, eu sentia à vontade de fazer, e aí, dessa segunda vez, durante o projeto das frutas, essa minha amiga Nayar, ela fez algumas ficaram muito legais também, eu vou comentar com vocês, e aí a gente resolveu fazer um desafio juntas, só que dessa vez de flores, o link da lista, já vou deixar aqui embaixo pra vocês, e esse desafio é pra começar agora em setembro, tá? Se você tá vendo esse vídeo só agora, e já passou setembro, ou ainda tá no mês de setembro, sei lá, quando você tá vendo esse vídeo, e você não participou desse desafio, pode fazer aí as suas flores, as suas frô, e marcar a gente no hashtag, que agora a hashtag é diferente, porque como eu tô fazendo junto com ela, era desafio Ana Blue Splash, na real, eu vou deixar uma arcadinha aqui, fica mais fácil, então se você quiser fazer o desafio depois, o prazo já passou, não tem problema, faça, porque eu amo acompanhar os estudos de vocês, tá? E eu tô sempre comentando, curtindo, palpitando, e provavelmente a Nayara também gosta de fazer isso, porque ela também vai ficar fuçando, e acompanhando os estudos que a Nayara vai fazer. Eu tô super animada pra fazer, porque eu aquarelei muito pouca coisa de flor, e eu estou me enfiando numa zona que eu tenho pavor, porque, né, se é pra gente se enfiar na zona, sair da zona de conforto, a aquarela flor é um troço muito complicado, que eu tenho um certo receio, então eu tô tentando não focar muito nisso, pra eu não surtar aqui na cabeça, entendeu? Mas eu tô muito animada, porque eu fiquei 31 dias, meio que espaçados aí, fazendo várias frutas, e isso virou tipo um hábito, uma rotina, e meu cérebro tá falando, ué, você não ia pintar nada hoje, tá faltando alguma coisa, não tá? Então isso é bom pra desafios mensais, porque isso incentiva você a querer estudar mais, e a treinar suas habilidades. Mas enfim, já falei demais, vamos analisar a galera aqui, ó. Se vocês não me seguem lá, é a Ana Blur to Work, eu vou caçar aqui no desafio, que é uma bolinha vermelha, com o emoji de uma cerejinha, e realmente tem muita gente. Eu jurava, olha, tem um monte de pontinha, é maluco isso, eu não achei que ia funcionar, mas a pandemia ajudou, pra galera aí botar a mão na massa, ou melhor, botar a mão no pincel e na tinta, ou em qualquer outro material, e a galera fez, achei muito bacana, vamos ver. A Leaf and Flowers, eu tô sempre vendo você, me seguindo aqui no Instagram, curtindo as coisas, e principalmente nos stories. ela fez uma melancia, nesse catbook dela, muito fofinho, melancia é uma fruta muito fácil de fazer, e muito gostosa de estudar, porque ela é muito simples, e aí você consegue brincar com o degradê das cores, que você pode fazer. Aí chegou a Tami Silva 2, ela fez o pêssego, e o coco, que ficou a coisa mais linda, esse degradê ficou muito gostoso, de ver, juro, eu fico comendo fruta, eu fico com fome, tem até algumas frutas, que eu não gosto, mas fica tão bonito, que não sabe de comer. O coco, eu acho, que é uma das frutas, mais complicadinhas de fazer, porque aquarela branca, é um negócio meio complicado, fazer sombra e tudo mais, e a textura dos pelinhos também, é muito bacana de fazer, e ficou muito fofinho, eu fiquei super animada. Aí chegou a Carol Marcondes, que ela separou uma única folha, no sketchbook dela, e fez quatro frutas, que foi banana, kiwi, morango e melancia. O kiwi ficou muito simpático, e a melancia também, o brilho do morango ficou muito bom, ficou uma mancha muito interessante. O que mais? A Leaf and Flowers, de novo, fez um abacate, com giz pastel, e ficou muito gostoso, eu juro pra vocês, que quando eu vejo esses materiais, que tem pozinho, eu tenho uma vontade maluca, de querer passar a mão, pra sentir textura, não sei se vocês têm isso também, mas eu adoro. Tanta gente pra passar, vai ter que passar agora, meu filho. Ela também fez maçã, com giz pastel, eu particularmente, nunca mexi com giz pastel, não mentira, eu já mexi com giz pastel, faz muito tempo atrás, e eu nunca me dei muito bem, mas eu acho muito gostosa, a texturinha que o pastel, deixa nos experimentos, e como é que você pode brincar, com os de sombra, e tentar fazer as texturinhas, que a maçã tem, que ficou muito bonitinho, nesse aqui também. Vamos ver, próximo. Arte com farinha, fez o coco, que eu acho que a textura do papel, ajudou bastante, e ficou muito engraçadinha, a forma que ela fez, a parte escura do coco, e ficou a coisinha, mais fofa, porque ficou delicada, e simples, eu gosto de coisas minimalistas, e aí ficou muito amorzinho. Aí chega a dona Nayara, né, pra me deixar com vontade, de comer as frutas, que parece que as frutas, que a dona Nayara faz, é super suculenta, sabe dona Nayara? E aí ela vai lá, fazer as aquarelas manchadas, lindas dela, e fica aí provocando, tipo, meu Deus, eu preciso fazer uma fruta, culpa dela, que esse desafio saiu. Então, aí ela resumeu a aparecer, fazendo o desafio, e a dona Nayara, sempre me motivando, aí já faz, nossa, sei lá, cinco anos que a gente conhece, faz muito tempo, mas é isso aí, a gente enche o saco dos amigos, até nos vídeos. Hum, cadê mais? Deixa eu ver. Ah, aqui, já achei, ó, foi a Emera Liz, que fez as frutas com guache, que ficou a coisa mais fofa, simpática, engraçadinha, que ela tinha feito, a melancia e um coquinho, o coquinho, me lembrou muito, os desenhos animados, do Toy Jerry, que tinha, eu acho que era Toy Jerry, tinha um coquinho, que tinha lá, três bolinhas, parecia sorrisinho dele, assim, o olhinho, o narizinho, sabe? nossa, não sei, eu bati o olho nesse coco, eu lembrei de Toy Jerry, não sei porquê, tipo, bateu muito na memória, assim, e aí, a parte dos pelinhos do coco, né, daquela parte marrom, ela fez com um degradê, ó, um escuro e um claro, e ficou muito fofo, e acho que foi um dos trabalhos com guache, que eu não esperava aparecer um guache aqui, que ficou a coisa mais fofa, guache é uma tinta opaca, muita gente às vezes confunde com aquarela, eu não sou muito fã de guache, porque eu não sinto tanta emoção, quanto a aquarela tem, e fazer, acho que trabalho com guache, deixar com um aspecto fofinho, é muito difícil, e ela acertou e ficou a coisa mais bonitinha da vida, o que mais? aí ela também fez um pêssego, que eu achei muito legal, a textura que ela fez na semente, e até no brilho também, a mistura de cores que ela usou, ficou muito linda, eu achei bastante legal, a Elza Nisse Silva, ela pegou uma folha, acho que é a quatro, não sei, ou a cinco, e dividiu em seis partes, e aí ela fez um monte de fruta, meio aleatório, e ficou muito bonito, então tem aqui, uma melancia, o coco, a... como chama? abacate, o kiwi, a manga, e a senhora pitaya, pitaya é uma fruta maravilhosa, eu nunca comi, não sei como é que é o gosto, alguém já comeu pitaya, tem gosto de quê? E eu sei que explicar gosto de fruta, é um negócio muito difícil, porque como é que você vai explicar o gosto de uma pitaya? Você tem que talvez tentar pensar em outra fruta, para falar, é tipo assim, mas não é, eu não sei explicar, por exemplo, mirtilo, a primeira vez que eu comi mirtilo, parece muito uva, e tipo, eles tem aparência física diferente, né, o mirtilo é roxinho, e por dentro é meio avermelhado, que não faz muito sentido, só que a uva pode ser tanto vermelha, quanto roxinha, avermelhada, mas por dentro é meio transparente, mas elas tem o mesmo gosto praticamente, então é mais ou menos assim, que eu tento explicar, para a galera que me perguntar, sei lá, alguma coisa do tipo, mas é meio difícil explicar isso, o que mais? O Sereno, ele fez um tomatinho muito fofo, e esse tomate, eu lembro que eu tinha feito, quando eu estava fazendo uma live, e eu estava pintando tomate, eu não sei fazer live, e falar, conversar, e ao mesmo tempo explicar, porque eu perco a minha concentração, e aí eu esqueço em que parte que eu estava, parece que eu não consigo explicar as coisas direito, quem dá aula, e fala junto, enquanto pinta, rainha, porque eu não sei fazer isso, por isso que vocês não veem muitas lives agora, pelo Youtube, porque eu não consigo dar conta, você tem que explicar, você tem que pintar, e aí você tem que responder comentários, e aí você ainda tem que olhar nos comentários, que as perguntas que a galera deixou, eu sou o zero esquerdo, eu não sei fazer nada disso, por isso que às vezes, quando eu faço live no Instagram, vocês devem perceber que eu fico meio perdida, porque eu não sei, eu me sinto meio lerda, eu não sei, muito ruim, eu não sei explicar, enfim, vocês entenderam, eu me sinto muito perdida, eu fico angustiada com isso, eu queria fazer mais, mas eu não dou conta, enfim, o tomate, eu já falei, o que mais? O senhor coco que ficou, vou te contar, hein, mulher, eu não sei, eu tenho às vezes uma certa dificuldade, trabalhar com brancos, e fazer sombra e tudo mais, no branco, e dona Nayara faz com as manchas, um jeito tão minimalista, que eu fico caramba, mulher, rainha, eu gosto muito, o que mais? a Elza de novo fez uma goiaba, ficou a coisa mais fofa da vida, eu não gosto de goiaba, mas ficou tão bonitinho, que dá até vontade de comer, lá vai, dona Nayara de novo, arrebentando, né, então, senhora Nayara, lá, temos um pêssego, tem uma bundinha muito simpática aqui, aí depois, cadê, próximo, art gallery 309, e desenhou uma uva, só nos grafite, ficou muito bonito, achei muito legal, e aí, do lado tem uma cerejinha também, que ele pintou, lápis de cor, acho que é lápis de cor, a Bella Akimoto fez um abacate, uma maçã brilhantezinha, super fofinha, aí, chegou a Mara, maravilhosa, ela fez, ela fazia vários, é, frutinhas, e depois me mandava nos stories, aí eu printava e repostava pelos stories, aí a Mara, quando ela comprou o sketchbook comigo, lá da lojinha, ela foi mandando os estudos que ela foi fazendo, e ela ia me passando, e era muito legal acompanhar o processo, porque, a cada foto, às vezes ela colocava umas três ou quatro frutinhas, numa mesma folha, e ficava muito legal, a composição também, e a combinação das cores, porque tinha muita fruta, né, que tem umas cores parecidas próximas, e aí é legal, que tipo, de uma fruta, você pode usar a mesma cor, dependendo da fruta, né, claro, é, pra fazer então as cores se conversar, vai ficar muito gostosinho de ver isso, o que mais? tem aqui, a Josie Souza fez um, uma melancia, que engraçado, não sei, e do lado tem uma balinha, que tem uns, uns pinguinhos, que até parece desenhado, mas eu acho que não é, muita coincidência, depois, a Leaf and Flowers voltou, e fez uma pera, super, surrealista, no meio de uma galáxia, como se fosse um Saturno, com os anéis de volta, eu achei muito legal, e os anéis são dourados, eu acho que é colagem, que tem, tá meio altinho aqui, o Fanart fez um limão, ficou muito simpático, eu achei muito fofinho as folhas, a MBTS fez uma banana, e uma maçã, muito simpática, ficou bem pintadinha, até tem sombra, e as texturinhas, pintinhas, ficaram muito fofinhas, opa, que eu perdi aqui, a Loba Blue Wild, ela fez, um moranguinho, aí ela fez um vasinho, com moranguinhos, penduradinhos, e uma menininha, com cabecinha de morango, ficou a coisinha, mais fofinha da vida, e é inconfundível, o traço dela, ela fez uma melancia, com dois pedacinhos, apoiados, numa melancia inteira, ficou muito simpático, muito fofinho, e bem manchadinho, eu gostei, e a última, que tem aqui, no destaque, foi alguns doces, que eu mostrei, tem um kiwi, com fundinho rosa, no sketchbook, da Leaf and Flower, de novo, e ficou a coisinha, mais simpática, super daria, uma estampa, muito simpaticinha, muito fofinha, pra uns cadernos, ou qualquer coisa, de papelaria criativa, ai meu Deus, eu queria falar, de todas as frutinhas, que apareceram aqui, mas, se eu fosse falar, de todas, eu acho que, ia ficar muito longo, esse vídeo, e eu ia ficar falando, eternamente, então, se vocês quiserem, ver todos os vídeos, todas as frutas, eu vou deixar, o link do destaque, aqui embaixo, tá, e pra quem não viu, acho que, na vigésima fruta, eu comecei a fazer, uns vídeos, de speed paintings, pintando, essas frutas, restantes, do desafio, vou deixar, o link, de todas elas, aqui embaixo, tá bom, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários, o que vocês acharem, se vocês quiserem, fazer o desafio, tudo bem, faça, me marca, no, com a hashtag, e com o meu nome, no Instagram também, me siga lá, na lojinha também, eu tô sempre fazendo, algumas promoções, e mostrando, alguns produtos novos, as coleções novas, lembra de dar uma curtida, neste vídeo, ensina pra essa plataforma, que meu conteúdo é relevante, e que este canal, lindo, colorido, azulzinho, é perfeito, lindo, perfeito, enfim, acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, tchauzinho, e aí, e aí,